A Polícia Civil incinerou 300 quilos de drogas nesta quinta-feira, fruto de apreensões da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da própria Polícia Civil em bocas de fumo. E essas ações rotineiras das forças de segurança aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto comigo ao vivo novamente, conta mais detalhes dessa incineração. É, Israel. A Justiça autorizou a terceira delegacia de Polícia Civil a descartar os entorpecentes apreendidos durante essas ações policiais da Polícia Militar, quando faz aí as abordagens a suspeitos que estão aí com o entorpecente para consumo próprio, aos fechamentos de bocas de fumo, aonde esses entorpecentes são apreendidos e, é claro, também aqueles casos de tráfico de drogas, aonde carros são pegos com entorpecentes nas rodovias federais e vão parar nas delegacias. Drogas essas que estavam ali servindo como prova para os julgamentos, julgamentos que ocorreram e, após a condenação confirmada, a Justiça autorizou a terceira delegacia de Polícia Civil a incinerar esses entorpecentes para, é claro, livrar aí o estoque para que seja colocado mais entorpecentes, porque, é claro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual vem intensificando as ações para tentar coibir a venda e o consumo de entorpecentes. E, é claro, essas apreensões vão abarrancando as delegacias que vão necessitando fazer o descarte. O descarte de ontem contou com policiais da terceira delegacia de Polícia Civil e também agentes da saúde do município que acompanharam esse descarte em uma caldeira de uma fábrica aqui de Três Lagoas. Após a incineração desse entorpecente, a polícia agora trabalha na tentativa de combater outras bocas de fumo para evitar que mais pessoas acabem se viciando e usuários de drogas continuem a delinquir, cometendo furtos para conseguir comprar o entorpecente e, assim, dando dor de cabeça e prejuízo para o cidadão de bem, Israel. Legenda Adriana Zanotto